No dia 6 de janeiro, ele pediu pra privar o vídeo ou então ele daria o strike E o e-mail do youtube chegou E-mail do youtube pedido de remoção por violação de direitos de autor recebido para o seu vídeo no youtube Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 1337 E guys, é exatamente isso que vocês leram aí no título Um grupo de cheaters, uma empresa que vende cheats para o CSGO Tentou derrubar o meu canal, o youtube me notificou Eu vou mostrar tudo pra vocês, o e-mail que eu recebi do youtube As ameaças deles Vocês sabem que, mano, eu sou um cara totalmente contra essa cultura do cancelamento, tá ligado? Eu não gosto dessa parada Nunca vocês irão me ver atacando alguém de graça, tá ligado? Se eu tô gravando esse vídeo hoje, é porque eu fui cutucado É porque tentaram me prejudicar E também porque eu me considero um grande influencer nessa comunidade Por isso, me sinto na obrigação de proteger vocês Porque se fizeram isso comigo, que sou alguém grande na comunidade Um macaco velho, imagina o que fizeram com crianças, tá ligado? O que fizeram com players inocentes, de qualquer idade, enfim E como sempre, eu vou explanar tudo Conversas privadas, prints, tudo Tudo que é possível eu vou explanar Porque, embora eu sei que vocês acreditem em mim Eu preciso provar o que eu tô falando Uma parada bem chata que já vem acontecendo há muito, muito tempo Essa treta renasceu em outubro do ano passado Mas vem desde 2018 E agora, finalmente, eu tenho aquela prova Que vai acabar com eles A maior força deles Era a ameaça Era a chantagem E eles não tem mais como fazer isso Assistam esse vídeo É muito importante Não tem como deixar esses caras impunes Não precisa assistir o vídeo Pode minimizar e me escutar Quando você quiser ver alguma coisa Você pausa o que tá fazendo E começa a assistir o vídeo Pra ver o que eu tô mostrando na tela Mas é muito importante que você assista até o final Pra que você entenda tudo o que acontece desde 2018 E como o YouTube entrou nessa agora Porque eles literalmente tentaram derrubar o meu canal Um trampo honesto, justo Que eu tô fazendo desde 2015 Trabalhando aqui todos os dias Os caras tentaram acabar Do dia pra noite Por quê? Porque eu falei a verdade Mas é isso, né? Não dá pra deixar barato, não CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG Você ganha 50% de bônus E nesse mês Usuários do cupom DOG Ganham acesso ao sorteio De uma Butterfly Tiger Tooth Factory Star Trek Avaliada em mais de R$6.000 Link do formulário na descrição Rapaziada É isso mesmo A treta mais uma vez É com a Bainless Quem é Bainless? Pra quem não sabe É uma empresa Eles têm um site Onde eles vendem cheat para o CSGO Eles já venderam diversas outras coisas Que nem existem Já enganaram muita gente Um desses produtos Que eles vendiam antigamente Era a remoção de VAC Eles vendiam ali Um método Pra remover o seu VAC Você tomou o VACBAN Você comprava Eles tiravam o seu VAC Só que, mano Isso não existe, tá ligado? Isso não existe E se algum dia existiu Era algum bug E aí era questão de horas Ou talvez no máximo 2, 3 dias Pra Valve Colocar o seu VAC novamente Fora outros dois produtos Que eles já venderam Hoje eles não têm mais esse produto Exatamente porque Eles perceberam Que podia dar uma merda gigantesca Mas que eu farei um vídeo Sobre esses dois produtos ainda Porque embora você não encontre ainda No site da Byneless Você pode encontrar Em talvez um outro site deles Ou até em outro site por aí Eu tô falando da Central Byneless E da Byneless Monopoly Quem sabe Já comenta aí Mas eu farei um vídeo sobre Mano O que esses caras Roubaram de pessoas Com esses dois produtos Mano Não tá escrito Não tá escrito, sério Vamos lá No dia 25 de julho de 2018 Eu postei o primeiro vídeo Sobre a Byneless O que eu disse naquele vídeo Que basicamente Eles estavam cometendo Um crime de extorsão Como assim? Naquela época Tinha um bug no YouTube Que você conseguia dar Strikes fakes, tá ligado? Você dava strike em outro canal Era um strike fake Se a pessoa revogasse Da maneira correta O YouTube removeu o strike E ainda punia Quem deu o strike Só que ele fazia isso Em YouTubers pequenos YouTubers que Não tinham essa manha Que não sabiam se defender E por que eles faziam isso? Pra cobrar algo Da pessoa depois No caso eles fizeram Com o amigo Paulinho O Paulinho na época Ele tinha uma série Que era testando o Vaknet Não concordo com a série Tá ligado? O vídeo do Paulinho Não era um vídeo legal Mas estava dentro Das diretrizes do YouTube O vídeo basicamente Ele cheatava Pra ver quanto tempo O Vaknet demorava Pra banir o do CSGO Na época tinha acabado De avançar o Vaknet Ele fez essa série Na época eu apoiei E tal Mas eu me arrependo Não acho que foi uma série interessante De qualquer maneira Não justifica O que a Byneless fez O que eles fizeram? Deram um strike no Paulinho Falaram que o strike Era legítimo Porque segundo eles O Paulinho estava usando Um hack De outra empresa Que eu não vou citar o nome E que esse hack Usava uma source Sei lá Uma linha de códigos Lá da Byneless E aí porque o Paulinho Fez um vídeo usando Aquele hack Eles poderiam dar strike No Paulinho Não faz sentido Primeiro que isso não era verdade Não é mentira E se realmente fosse verdade Era só eles abrirem um processo Contra essa outra empresa De cheats Só que aí O que eles fizeram? Chegaram pro Paulinho E falaram o seguinte Mano Grava um vídeo aí Divulgando o nosso cheat E tá suave Extorsão E eles fizeram isso Fiz a proposta pro Valamodis Ele parar de digitar E eu ajudá-lo A criar um conteúdo Pro YouTube E o que a Byneless fez? Foi lá e deu strike Fake no Valamodis Novamente Rear-se dessa treta Novamente Eu tive que expor Aquilo em um vídeo Pra proteger o cara E pra mostrar pra rapaziada Quem são esses manos Da Byneless E depois que eu postei Esse vídeo Que foi no dia 8 de outubro Que recebi um monte De denúncia Mano Que me falaram Tá ligado Sobre essa Byneless Mano Muita gente veio atrás Pra me falar Um monte de coisa E aí no dia seguinte Eu postei Byneless As provas finais Com o Bapperson O Bapperson é um cara Que já sofreu extorsão Pra Byneless O que eu tenho que fazer? Ele falou Olha Só fale do shit Byneless Eu uso o shit Byneless Não sei o que E fale dele no seu canal Você tem até amanhã Pra postar esse vídeo Na hora Eu não sabia o que fazer direito Falei que ia fazer o vídeo Só pra ele não deletar meu canal A sorte que eu tive Nessa treta inteira Foi com um cara chamado Smoke Que eu nem sei quem é Me chamando do Discord Falando Bapperson Vou te ajudar nessa porra Priva todos os seus vídeos Imediatamente E todos esses strikes que ele está dando São falsos O Zed falou Não, não Eu vou falar a verdade então Os strikes não são falsos São verídicos Porque um frame do meu vídeo Dos dois meus vídeos Tinha uma coisa que era Propriedade do Lobo Olha o vídeo que ele derrubou Fragmove de um amigo meu Que fiz em 2018 Fragmove que eu O que? Gravei inteiro no meu CS Porque o Lobo é o dono do CS Agora Que eu não estou sabendo Aí depois Em dezembro de 2009 Eu voltei fazendo o vídeo Do Cachorro 1337 Aquele vídeo que também Deu uma estourada O vídeo do SPX E como esses juros estavam bombando Eu fiquei com muito medo Falei Puta Será que esses caras ainda estão bravos comigo? Será que eles ainda querem me fuder? Só que parecia que o Zed e o Lobo Tinha um brigado Nesse meio tempo Entre abril de 2019 E dezembro Porque o Lobo começou a me falar Um monte de podre do Zed Do nada no Discord Eu não dava bola pro cara Porque eu falava Se eu começar a falar com esse cara Pode ser que eu me arrume Confusão E vai dar merda pra mim Eu só lia as mensagens E não falava nada Ele me mandou Um print do Zed falando Nossa, olha o feed desse cara Não sei o que A gente precisa arrumar treta Aí o Lobo fala Você vai ameaçar o Baperson de novo? Ele Provavelmente Ou talvez Alguma coisa assim Então os caras estavam planejando merda de novo É isso Essa é a minha história com a Baileiras Em dois vídeos que eu postei Seguidos em 2020 Eu, mano Acabei, tá ligado Com a carreira dos caras E obviamente Eles vieram chorar pra mim Na dentro do Twitter Falaram que eu tava acabando Com a carreira deles Que eu tava mentindo Que aquilo não era correto Pra vocês terem ideia Até vídeo Em inglês Eles começaram a fazer Por conta do hate Eles sabiam que Não tinham mais público aqui no Brasil E foram, né Buscar público lá na gringa Enfim, né Se a gente começou a tretar No privado E aí é um erro meu Dar atenção pra esse tipo de gente Tá ligado, mano Expus Protegiu a comunidade Pronto, tô suave Mas eu sou esquentado Eu comecei a tretar Aí ele tava me falando Que ganhava muito dinheiro Mais de 100 mil reais por mês E aí eu dei risada E falei, mano Eu não vou entender Um cara ganhando 100 mil reais por mês Tendo que roubar auxílio Porque no início da pandemia Ele fez isso Tá ligado Ele se gabava nos grupos de Discord Mostrando lá Que tava roubando auxílio Tá ligado Ele pegava a CPF da galera Conseguia dar um jeito Ele fazia uma coisa Tipo, ah Dá os seus dados aí CPF tudo Eu vou pegar um auxílio E a gente racha depois E aí eu, né Falei isso também Nos vídeos E, mano Enfim Depois que eu falei isso Ele disse o seguinte Bom Pelo menos não sou eu Que tomarei strike E eu ri novamente da cara dele Ele me ameaçou mesmo, ó Que eu saiba Três strikes E o canal cai Um será meu Já tem um amigo Que você fez vídeo Sem autoria Tá ligado E eu tava cagando sempre Porque, mano Eu sei o que eu posso E não fazer aqui no YouTube Aí agora vem a melhor parte Porque ele sempre se defendeu, né Falando que nunca deu strike fake Que os strikes eram todos legítimos Ele até mandou aqui a print, né Mostrando que O YouTube recebeu a notificação de violação de direitos autorais Ele disse o seguinte Isso que é bom Porque sempre que eu envio isso Acontece isso Aí eu falei Envia mais Envia mais E ele mandou umas prints Aqui, né Que o YouTube mandou pra ele Onde o YouTube disse que o conteúdo que ele pediu pra ser removido Foi removido E ele mandou essa print aqui, tá ligado E aí, mano É tudo strike fake Aquele, mano Ele é burro Ele fala que não dá strike fake E me envia a prova que dá strike fake Olha quanto strike ele dá Ah Tudo strike fake, rapaziada Ele não mostra a data Porque provavelmente é da época que dava pra dar strike fake Eu garanto que metade voltou Aí eu falei que era strike fake Ele falou Seu imbecil Isso não tem relação alguma com strike fake São pessoas que fizeram vídeos relacionados a Byness Retirei tudo que denegri na minha imagem Mas você é um... Mano Ele é tão burro Por exemplo Eu não tomo refrigerante Né Pode não parecer que eu sou gordão Mas eu não tomo refri Se eu fizer um vídeo Pegar na Coca-Cola E falar Mano, eu não gosto de Coca-Cola, tá ligado Eu não gosto Eu acho que o gosto é ruim Não vale a pena Tem muito açúcar também Se eu fizer um vídeo A Coca-Cola pode derrubar o meu vídeo? Não Ela não pode Porque eu tô dando a minha opinião Então você Todo mundo aqui Pode fazer um vídeo sobre a Byness Não tem problema nenhum Foi o que eu fiz E no meu vídeo Eu não acusei quase nada Né Eu dei espaço para que pessoas Fizessem suas acusações Foi isso Aquele falando Ó Vai lá Tem 24 horas para apagar o vídeo Isso dia 19 de outubro Tô esperando até agora Eu continuei falando Que eu iria postar um vídeo Expondo, mano, tudo isso E ele continuou Amigo, você não vai postar vídeo Me diz como irá postar vídeos Com dois strikes na conta Porque assim, rapaziada Quando você toma dois strikes O YouTube não deixa mais você postar Com três strikes Seu canal é excluído Aí, mano Eu comecei a provocar ele, tá ligado? Até então Ele não sabia Que eu sabia Da Central Byness E da Byness Monopoly E aí eu comecei a aflodar A DM dele Comecei a aflodar O Byness Monopoly Central Byness Comecei a aflodar Pra ele se tocar Que eu sabia das marcas que ele fazia Aí ele veio Cara, você tem certeza Que quer brincar comigo? Normalmente ninguém aguenta No fim, tá ligado? 19 de outubro Eu tô esperando até agora Os strikes Aí, essa, mano Uma parte muito engraçada Faz essa daqui, ó Central Byness O que é isso? Ficou pagando Que eu não sabia de nada Porque é um produto antigo Ele removeu faz tempo da loja Ele até falou Ó, você tá doido? Cara, cadê esse produto Que eu não acho? Chamou de esquizofrênico Mandou aqui uma print Falando de esquizofrenia Aí eu mandei essa print Do próprio canal dele Aqui, ó De nove meses atrás Mano, ele é burro, cara Mano, é engraçado É engraçado Essa parte é demais Enfim, a treta ficou por aí, tá ligado? Ele sumiu Não quis mais saber de nada E voltou no dia 6 de janeiro Falando o seguinte Vem aqui apenas dizer Para remover seu vídeo ou privá-lo Se não quiser, tudo bem O vídeo com o Baberson Aí ele falou que eu tinha 72 horas Mandou passar bem Aí ele mostrou aqui uma print Do e-mail que ele mandou pro YouTube Pra remover meu vídeo Foi aqui que começou 6 de janeiro, rapaziada No dia 6 de janeiro Ele pediu pra eu privar o vídeo Ou então ele daria o strike E o e-mail do YouTube chegou Aí eu dei risada, né? Dizendo que em breve teria outro vídeo Falando da Baiaz Manópolis Enfim Ele me deu 72 horas no dia 6 No dia 12 Ou seja, 6 dias depois Mais de 120 horas depois Eu falei Ué, mudou o prazo pra 720 horas? Isso não é possível E ele respondeu Fique bem O YouTube ainda não respondeu Aguarde No dia 25 de janeiro 19 dias depois que ele, né Mandou a primeira mensagem Eu falei Acho que você quis dizer 790 dias Porque, mano Eu vou ironizado, mano Tá ligado? Eu vou ironizado, mano E aí na última terça-feira Chegou o e-mail do YouTube E, mano Eu peguei o e-mail do YouTube E mandei um videozinho pra ele Eu deveria ter feito esse vídeo? Não Mas é aquilo, mano Nunca eu vou atrás De provocar, tá ligado? De ferrar com alguém de graça Mas se vir pra cima de mim Se vir pra cima de algum amigo Se eu ver que essa pessoa Tô oferecendo um risco Pras pessoas do meu meio Aí eu não tô nem aí E aí eu mandei esse vídeo aqui pra ele E aí, mais, né? Tudo bom, mano? Tranquilo? Ó, vou te mostrar aqui Um e-mail que eu recebi do YouTube Realmente Você falou que, né? Eu ia tomar um e-mail E eu realmente recebi Do YouTube me dando a razão Tá ligado? Falando que Eu tô certo Que meu vídeo Irá se manter no YouTube Tá ligado? Que você tá fazendo Uma reclamação falsa Tá ligado? Eles, inclusive aqui Obviamente, né? Eles censuraram aqui Seu nome, se você pede tudo Mas eles me mostraram Exatamente o e-mail Que você fez Mané até engraçado Tá ligado? Você falar que eu tô Disponibilizando O seu produto de graça Mano Isso é uma piada, irmão De verdade Se prepara já pra parte 3 do vídeo Eu falando Da Baileza Manópolis Mano, de tudo mais Quero que se foda Valeu, irmão Mano, pode falar o que eu quiser Tá ligado? Mas assim O YouTube O YouTube veio mandar um e-mail Aqui, ó Quando eu vi Eu fiquei assustado E-mail do YouTube Pedido de remoção Por violação de direitos De autor Recebido para o seu vídeo No YouTube Mano, quando eu vi isso Eu já fiquei assustadaço Eu vou ler aqui o e-mail com vocês Olá Recebemos a notificação De violação De propriedade intelectual Abaixo Relativo ao seu vídeo No nosso entender O seu conteúdo Está protegido Pela utilização justa Razoável Ou uma exceção semelhante A proteção de direitos do autor Queremos informar Que de momento Não tensionamos Remover os seus vídeos O controle sobre a disponibilidade Dos vídeos no seu canal Incluindo a capacidade De os eliminá-los Se assim desejar É todo seu Ou seja, o YouTube chegou e falou Mano, a gente não vai remover Você não fez nada de errado Se quiser tirar o vídeo Tira Se não quiser, deixa aí Você que manda Eles mandaram aqui o link do vídeo Foi o vídeo com o Baperson Aí falaram aqui Tenha atenção Que é possível Que o proprietário do conteúdo Entre diretamente Em contato consigo Para solicitar a remoção Ou tomar outra medida Este meio não representa Aconselhamento jurídico Se tiver interesse Em obter mais informações Em relação às suas opções De caso Recomendamos que Recorra a um advogado qualificado Tenha Em atenção Que ocultamos O endereço físico E o número de telefone Do reclamante Na notificação de violação De propriedade intelectual Incluída abaixo Essa informação apenas Será partilhada Se pretender apresentar Uma ação judicial Contra o reclamante Não hesite Em me contactar Se o pretende fazer Então aqui é isso Mano Aí eles me mostraram O... Eles me mostraram O e-mail Que o... Que o cara da Bainless Mandou Olha o e-mail dos manos Eles pediram Para o YouTube Remover o meu vídeo Porque a interface Do software É mostrada no vídeo Ou seja Segundo a Bainless É aquilo Eu não posso Pegar uma Coca-Cola E mostrar aqui Porque a Coca-Cola Apareceu no meu vídeo Óbvio que não Então porque a interface Do software Do hack Merda deles Apareceu no meu vídeo Eles pediram Para o YouTube Tirar Ela é engraçada É piada Porque tipo O cara me ameaçou Por meses Sendo que nem ele Sabia o que estava fazendo Ele ainda mentiu Porque olha o que ele disse Para o YouTube Esse é o e-mail Que ele mandou para o YouTube O software em questão É pago Entretanto Recentemente Hackers mal intencionados Conseguiram fazer Uma versão Pirateada E agora Diversos criadores Estão postando Desta versão Ilegal Sem a nossa autorização Incluindo no nosso nome Nosso domínio Consequentemente Denegrindo a imagem atual Por esse fato Gostaríamos de solicitar A remoção desse conteúdo Pois o mesmo É atuado Como crime Na constituição brasileira Nem sei se isso é crime E tipo assim Basicamente A gente ouviu e falou Ah YouTube Remove o vídeo do cachorro Porque ele está divulgando O nosso hack Pirateado Que mentiroso Mano Que mentiroso Cara Nossa Esse e-mail aqui É da equipe de apoio jurídico Do YouTube E foi isso que eles fizeram E deram apoio jurídico Tipo mano Você estava fazendo Nada demais Eles até mostraram Um e-mail Que eles enviaram para a Bayonese Eles mandaram o seguinte Para a Bayonese Estamos muito preocupados Que sua notificação De direitos autorais Possa não ser válida Para alguns Ou todos os vídeos Identificados Na sua notificação Lembre-se de que Em muitos países É legal usar obras Protegidas por direitos autorais De maneira específica Sem autorização do proprietário Principalmente para fins Transformadores Como reportagens Paródias Comentários Ou resenhas Deram aqui a opção dele Se quiser mais uma vez Revogar Mas é isso guys Roubam Mentem Dão strike fake Adoram extorquir pessoas Me Ameaçaram De dar um strike E o próprio YouTube Acabou com os humanos É isso rapaziada Só mostrando aí O que aconteceu Dei uma pausa aí Nos últimos dias Para analisar toda essa situação Para ver se eu poderia Postar esse vídeo Está postado É nossa rapaziada Aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Às 14h e 19h Ah cachorro Está querendo fazer vídeo de treta Está querendo ganhar Mano não estou Estou querendo expor para vocês O que está acontecendo Até porque Isso que aconteceu comigo Pode servir de ajuda Para um outro YouTuber Para você Você pode não ser YouTuber hoje Mas você não sabe Se amanhã você Sei lá Vai estar fazendo sucesso no YouTube E você pode sofrer com isso Então assim Esse vídeo é importante Para escancarar também As pessoas ruins Dessa comunidade Beleza guys Valeu Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 2 e 19 3 dias 14 e 19h Valeu Falou E fui 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 Tchau, tchau.